Zona do Estádio Nacional, portanto a partir de Porto Salvo, contentão com trânsito mais acumulado e depois é a partir da Zona de Bom Santo em direcção às Amoreiras. Ainda a ter em conta dificuldades no IC19 entre Terceira e Amadora e na Zona de Brina Manique. Temos a indicação de que há fila na Marginal desde Passo de Árvores até Algez onde há acidente e na 2ª Circular Benfica é aeroporto, há paragens desde Benfica até ao Campo Grande, sentido contrário, demora entre o final da A1 e a zona do Campo Grande. Na Cril também abrandamentos no Senhor Roubado e a partir de Camarato para Sacabém, tudo isto no sentido Algez Sacabém. Daqui a 800 metros, curva acentuada à direita. Uma oferta seguro-direto, vá a seguro-direto.pt e poupa no seguro-automóvel e também perigo e energias top low-cost. Parece que no domingo começa a chegar o sol e vamos ter novidades boas no que toca ao tempo. Curva acentuada à direita. Muito lado, chuva e águas-seios que podem ser fortes nas regiões do centro e do sul do país até ao final da tarde. Neve na Serra da Estrela e atenção que a chuva pode... Curva acentuada à direita. Máximas para hoje, 18 a.m. em Santarém, Setualifaro, Braga. Máximas para hoje, 18 a.m. em Santarém, Setualifaro, Braga. Máximas para hoje, 18 a.m. em Santarém. Máximas para hoje. Máximas para hoje, 18 a.m. em Santarém. Tchau, tchau. Sinal de GPS perdido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.